Sextou, rapaziada, e vamos lá comentar mais sobre o fisiculturismo, né, rapaziada? Desta vez vamos dar uma passada aqui no Brown Ansley, que postou essa atualizaçãozinha aqui em off, cara. Cara, o trabalho do Brown agora é tentar se manter no Top 5 do Olympia, porque vai ser muita pedreira. Vamos comentar sobre isso aqui. Ainda falaremos sobre o Horse, mais uma vez, que postou essa pose de abdominais e coxa, e novamente virou notícia no canal desse cara aqui, ó. O galã de novela Nick, do canal Nick Strand & Power. E também quero mostrar pra vocês aqui o Alex, meu colega, cara, ele é vegetariano, tá com um shape insano e vai competir esse final de semana. Então vem comigo, bora conferir tudo isso aqui. Já esmaga aquele gostei, se inscreva até vendo as notificações e bora lá conferir. Rapaziada, queria agradecer a todos vocês que usam o cupom IK, meu cupom lá no site da Growth. Cara, muito obrigado a todos vocês que fortalecem utilizando meu cupom IK. E não esquece de aproveitar as novidades como o Raze Hardcore. Lançou agora há pouco, já tá disponível no site. Formulação perfeita, aprovada por todos os atletas profissionais do Team Growth. Vai melhorar demais teu treinamento. Então dá uma passada no site, são os melhores produtos, com os melhores preços. Whey, creatina, BCA, roupa pra treino, acessório pra treino, tudo lá no site da Growth. Com o cupom IK, você fortalece comigo e ganha aquele descontão. Então muito obrigado e tamo junto. Deixa eu começar mostrando pra vocês aqui o perfil do meu amigo Alex, cara. Ele que é personal trainer, é campeão, já ganhou coisa pra caramba aí. E vai competir esse final de semana. Cara, o detalhe do Alex é que ele é vegetariano, tá galera? Por incrível que pareça, ele é vegetariano. Ele compete já tem muito tempo e cara, eu acho que ele tá na melhor versão da vida dele. Eu acompanho ele faz bastante tempo, já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E velho, ele é grande pra caramba, cara. Pra quem acredita que vegetariano não consegue ficar grande, ó, tá enganado, viu? O cara tá gigante demais, tá muito denso, cara. Muito cheio, tá com um físico realmente impressionante. E eu quero muito ver qual que vai ser o resultado dessa vez. Ele já competiu pela NPC, já venceu. Ele compete pra caramba, cara. Ele é um cara bem ativo aí nas competições. Olha a braceta do cara, braço e antebraço cheio pra caramba. Tá com um aspecto full, muito impressionante, né rapaziada? Então, queria mostrar pra vocês aqui porque realmente ele tem essa particularidade, né, de ser vegetariano e realiza um trabalho excepcional. Olha quanta de fibra aqui, ó. Olha o ombro dele todo separado, olha o peitoral completamente fibrado. Pra quem desacredita aí que um vegetariano não consegue ser cheipado, velho. Se liga aqui no Alex, meu colega. Fulzaço, cheio, denso. O cara vai dar um show aí nesse final de semana. E no decorrer da semana que vem eu trago notícias dele pra vocês aí. Fechou, pessoal? E agora rapidinho aqui sobre o off-season do Brown Lansley, né, cara? O Brown Lansley agora tá num dilema animal, né, velho? Depois de ter ficado pra trás aí no Arnold Classic Ohio, o próximo passo agora é o Mr. Olympia. Lembrando que ele tem vaga vitalícia no Olympia por já ter vencido a categoria, tá? E não vai ser fácil pro Brown, né? Ele que tem um físico espetacular, não tenho dúvidas disso, cara. Mas aí acontece que o nível da Classic tá muito alto, né? E isso acaba aí dando uma forçada no Brown Lansley, que já é um tiozão, né, cara? O Brown Lansley já tem mais de seus 40 anos de idade. E, pô, tem que falar, né? Mais de 40 com físico desse aqui, tem que aplaudir. Porém, quando a gente trata do meio competitivo, né, cara? E principalmente de Mr. Olympia, a principal competição do esporte, realmente é um nível que o Brown tá ficando um pouco pra trás aí apenas em relação ao volume, tá, galera? A qualidade dele é absurda, o condicionamento que ele leva pro palco é muito bom. Porém, hoje ele não tem o volume da garotada que tá chegando, principalmente nos membros inferiores. E isso acaba cobrando o Brown. Aquela versão dele do Arnold Ohio certamente não foi sua melhor versão. Não foi nem de longe. Ele tava muito flat, então eu acredito que ele pode vir ainda melhor, tá, galera? Eu acredito que ele pode chegar muito mais full, né? E, consequentemente, mais denso e mais condicionado do que aquilo que ele apresentou lá no Arnold. E aí ele pode tá brigando pra ficar entre os 5 ali. Mas vai ser uma batalha bem dura. O nível tá muito alto. Vem chegando atletas muito bons, né? Temos aí o Fabian Mey, que vem com fome de vitória, né, cara? Vem querendo se fixar nesse top 5. Vem também o Mike Sommerfeld, que é um cara que disse saber exatamente o que precisa fazer pra tá no top 5 do Olympia. Além do Shang Kang, que tá voltando aí, né, cara? É um cara que tem um físico incrível. Outros nomes novatos aí, como o Horse, né? O Alexander Westermeyer, que conseguiu qualificação aí agora há pouco. Enfim, são grandes e ótimos nomes que vêm aí com fome e vêm trazendo volume, condição, linha. E vai ser difícil pro Brian Wansley se manter, cara. Me diz aqui vocês, cara. Eu não acho que ele fica mais no top 3, tá, galera? Principalmente pelo último resultado. Apesar do físico dele ser incrível, acho que pro top 3 ele não tem mais chances. Mas eu queria saber de vocês. Comenta aqui, ó. No top 5, vocês acham que ele ainda vai ficar no top 5? Comenta aí pra nós. E agora vamos comentar aqui sobre o Horse, que tem atualizado bastante seu físico aí, né, cara? É muito bom isso. A gente que cria conteúdo gosta muito quando os caras estão sempre atualizando aí. Observem essa execução do abdominais e coxa aqui, como ele foi muito esperto, né? Ficou um pouco mais lateralizado. Deixou a cintura ainda mais fina. Ainda mais que cria um contraste aqui com o quadríceps dele, que é animal, né, cara? Então ficou muito boa mesmo essa execução da pose. Claro que a gente precisa ver de frente, precisa ver também com o vácuo, né? Pra ter certeza de como ficou. Mas eu gostei dessa forma dele meio lateralizado aqui, apesar que eu acredito que ele consegue ficar melhor de frente, totalmente de frente. E acredito que colocando o vácuo aqui fica ainda melhor. E um detalhe legal pra essa imagem do Horse aqui é a perna da Lala, cara. Observe aqui, ó. A Lala sentadinha ali, sem fazer muita coisa, só pra fazer a foto. E parece que a perna dela tá fibrando. Então a Lala tá com fome também. Vai chegar aí no Expo Super Show com força total. E o Horse, ele virou notícia mais uma vez, né? O Nick gosta, parece gostar muito do Horse, né? O Nick do canal Nick Stranded Power. E ele falou um pouco sobre essa nova versão do Horse. O Horse que tem postado muita coisa. E isso acaba virando notícia não só aqui dentro do Brasil, mas também internacionalmente falando. E o Nick já foi ousado o suficiente pra dizer que o Horse pode ser muito perigoso no Olímpia, cara. Todo mundo tá criando grandes expectativas aqui no Horse, né? Claro que tem alguma galera aí que não curte muito o físico dele, o que é natural. Mas eu vejo muita gente criando grandes expectativas no Horse. E isso se reflete também na mídia gringa, né? Olha aí, o cara, o Nick, né? Vive nessa indústria há muitos anos. Acompanha o esporte há muito tempo. E acredita que o Horse pode ser um dos grandes perigos pro Olímpia 2022, cara. Não é pra competição profissional qualquer. É pro Mr. Olímpia. Palavras aí do Nick, do canal Nick Stranded Power. Então a gente vê que o volume que o Horse traz, os formatos musculares, o condicionamento que ele provavelmente vai levar, com certeza vai ser uma arma muito forte pro Horse pra conseguir a qualificação e também pra conseguir aí impactar diretamente no Mr. Olímpia. Vai enfrentar grandes pedreiras, claro, a gente sabe, como o Gabriel Zancanelli, né? Mas são caras que estão num nível muito alto também. Então é excelente pro Horse se colocar ao lado de caras bons, né? Não adianta ir num show e não ganhar pra ninguém. Até porque o seu próprio nome não vai chegar sendo tão bem falado aí no Mr. Olímpia. E podem ter certeza que competições Classic Physique, Men's Physique aqui no Brasil hoje são competições em altíssimo nível. Você não precisa ir na gringa procurar uma competição em alto nível. Os atletas, principalmente Classic e também Men's Physique, em sua maioria do Brasil, estão num nível excepcional. E o Horse vai pro Expo Super Show tentar sua vaga e vai ser um show que provavelmente marque novamente a vida do cavalo. E com isso, né, seu nome seja veiculado na mídia internacional mais uma vez. O Horse, como eu já falei outras vezes, o físico dele é um físico que impacta demais a indústria, né? Outras vezes ele já bugou o mundo aí com fotos excepcionais do seu físico. E dessa vez eu não acho que vai ser diferente, tá, galera? Então vamos acompanhar. O Horse tá demais. Esse show vai ser realmente de arrepiar. Deixem seus comentários. Quem vocês acham que vai chegar pro Olympia aí através do Expo Super Show? Horse Zancanelli, qual que é a tua aposta, velho? Em breve eu vou fazer a minha aposta. Comenta também sobre o off aqui do Brown Ansley e mais sobre o meu parça aqui, o Alex, cara vegetariano brabo demais, fechou? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto.